Rádio Esportes, debate. Vamos lá pro Rádio Esportes, debate em todas as plataformas da Rádio de Minas. Pesquisa CNN Tatiaia Quest. Pra você, já temos inclusive mais recortes dessa pesquisa publicados no site itatiaiaesporte.com.br. Alguns dados chamando bastante atenção, vamos trazer alguns aqui pra gente conversar sobre isso. Gente, esse recorte aqui é um detalhe que chama a atenção de uma preocupação importante para os nossos clubes. Falta de segurança ainda é o que afasta ou o que mais afasta o torcedor brasileiro dos estádios. Os dados que estão revelados inclusive estão no site já da Itatiaia Esporte. Nessa pesquisa, o simples questionamento que foi feito no primeiro momento. Se sente seguro no estádio, 33% disseram que não. 67% afirmaram que sim. Mas aí vem outro recorte em meio a isso. Entre as torcedoras, 40% não se sentem seguras. 60% sim se sentem seguras. O motivo principal da insegurança, o que gera a causa, a causa do afastamento do torcedor dos estádios. Um em cada cinco, 20%, colocou como motivo pra não acompanhar de perto o time do coração. Importante que os clubes, as confederações, as instituições, Edu, debatam esse motivo que tira tanta gente dos estádios, né? Sem dúvida nenhuma, Cirilo. Assim, eu acho que hoje, dentro do estádio, há uma sensação maior de segurança. A sensação que o torcedor talvez reclame mais seja do lado de fora, na ida pro jogo, na saída principalmente, né? Quando vai buscar um transporte ou precisa andar um pouco mais, geralmente os jogos terminam já sem a luz do sol, já à noite. Aí traz uma insegurança maior e falta essa segurança mesmo. Agora, o pior de tudo é a impunidade, né? O problema da insegurança dentro do estádio é a impunidade. Porque as pessoas, elas têm a plena consciência de que elas vão pro estádio e que, caso aconteça alguma coisa, ela seja assaltada, ela se envolva em alguma agressão. O torcedor, ele tem quase certeza que pro agressor, pro assaltante, não vai acontecer nada. Ou se ele for pego, porque o trabalho da polícia, ele acontece, mas as nossas leis prejudicam até o trabalho da polícia, né? Que fica enxugando gelo. A polícia prende o vagabundo no domingo, na segunda ele tá solto. Aí, no final de semana, a polícia prende o mesmo cara de novo. E na segunda-feira ele tá solto outra vez. Então, não adianta muito também só o trabalho da polícia. É preciso que se atualizem as leis e que haja punição. Porque a impunidade, ela faz com que as autoridades fiquem enxugando gelo, enxugando gelo e traga essa insegurança que o torcedor respondeu na pesquisa. Quando você fala, Ale, que um em cada três torcedores que declararam a nossa pesquisa CNN, Tatiá e Aquest, que acompanham o time do coração, um em cada três, dizem não se sentirem seguros num estádio de futebol. O povo do futebol tem que se preocupar, né? Ah, você não tem a dúvida. E olha que a gente se depara com algumas medidas, né? Que, pelo jeito, elas não surtiam efeito, né? Porque, por exemplo, em vários lugares você já tem torcida única. Em São Paulo há muito tempo, né? Aqui também só tem torcida de um time no clássico, né? E você vê que o medo, né? O pavor até dos torcedores, ele continua. O ingresso é caríssimo, né? O ingresso é caro hoje em dia. Aliás, o pacote completo pra você ir no estádio não é pra qualquer um, né? Então, isso acho que talvez pudesse dar a sensação de você ter um pouco mais de segurança, mas também não dá. Então, você vai destruindo ali algumas atitudes que estão sendo tomadas, porque, pelo jeito, isso não tem um reflexo direto. Você não consegue ter uma melhora na sensação do torcedor. Eu acho que gira muito, 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 muito em torno daquilo que o Edu falou, da impunidade. Porque parece que ali é um mundo à parte, né? Um mundo onde a pessoa vai, ela se programa, inclusive com recado ali público na internet, se programa pra invadir, né? Onde você tem arrastão, onde você tem uma série de crimes, crimes mesmo, que não acontece nada com o cara. O Edu falou de solto no dia seguinte, quem dera, né? Se pudesse ser assim, o cara fica ali meia hora. Às vezes ele vai pra prisão, que tem ali a delegacia do estádio, e ali mesmo ele já tá certo. Nos crimes de racismo que a gente vê, de muita torcida que vem de fora do país, fundamentalmente os argentinos, o ônibus vai junto pra delegacia, pra pegar o cara pra ir embora depois. Então, acho que tudo gira muito em torno da impunidade. Alguns outros recortes já pra você, da pesquisa O Maior Raio-X do Torcedor, CNN Itatiaia Quest, já no site da Itatiaia. Apenas 30% dos torcedores se consideram fanáticos. Apenas um em cada dez torcedores é sócio do Clube do Coração. Também já tá no site da Itatiaia. Você quer saber os clubes brasileiros mais citados como o segundo time do coração? Tá também essa pesquisa já no site da Itatiaia.